Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, o canal dessa família que é Tricolo. Deixa o like, se inscreva, compartilha, deixa aí o seu comentário que é muito importante depois de se inscrever. Clica no sininho para receber as notificações. Faço vídeo todos os dias falando de Fluminense Futebol Clube. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar do Sub-20, está com o técnico novo. Vamos falar do Fernando Diniz, o assediado. O assediado, eita, o técnico bom é outra coisa. Vamos falar do Nilo, é, vamos falar do Nilo também, meu Deus. E aí, Nilo vai para a Turquia ou não vai? Vamos lá! Fluminense anunciou o Ricardo Rezende como novo técnico do Sub-20. Novo técnico do Sub-20, o computador aqui está dando um pimpim aqui, está falando aqui sozinho, dá um time nele. Então é isso, Ricardo Rezende como novo técnico do Sub-20. O profissional teve passagem de sucesso pela categoria de base do Atlético Mineiro, Cruzeiro e Botafogo. Ele ocupa a vaga do Guilherme Torres, promovido a coordenador metodológico do clube. Então o Guilherme Torres ganhou uma promoção esperta, é, e o Ricardo Rezende está chegando aí para o lugar dele no Sub-20, que é uma, o Sub-20 é uma parte importante do clube, porque do Sub-20 os camaradas vão para o Sub-23, e aí já chega na área do profissional. Muitos garotos pulam direto do Sub-20 para a equipe titular, para a equipe profissional. Então é muito importante a gente ficar de olho no Sub-20. E tendo um treinador bom, com boas passagens aí, como diz a reportagem, com o Atlético Mineiro, Cruzeiro e Botafogo, essa notícia vem à fonte é a do Fluminense Futebol Clube. Então é o Fluminense que deixou esse comunicado para a galera. Então é bom a gente saber que o Sub-20 está em boas mãos. O Clube Paulista, vamos lá, teve gente interessada no Fernão Diniz, a proposta salarial do Corinthians, o Fernão Diniz foi muito, mas muito acima do que ele ganhava no Fluminense. O técnico avisou ao empresário que sequer deixaram a proposta chegar aí. Não, fica aí, não traga essa proposta para mim, vai que eu fico tentado aí. Então ele pediu, pai, afaste de mim esse cálice. O Clube Paulista, o Corinthians, chegou a sinalizar com a possibilidade de contratar um jogador de confiança do Diniz no elenco. O Corinthians queria levar o Fernão Diniz, ainda ia levar um jogador de confiança do Fluminense para ir junto com ele, cara. Olha o desfalque que o Corinthians ia fazer com a gente. Ia tirar o nosso treinador, ainda ia tirar uma peça importante que é de confiança do Fernão Diniz. Complicado, hein? Outro time que também foi incisivo na tentativa de contratar o técnico foi o Atlético Mineiro. O Diniz disse não para o Corinthians Paulista e para o Atlético Mineiro, dois grandes clubes aí do futebol brasileiro. Mas ele acabou renovando com o Fluminense. Diniz já tinha dado sua palavra ao Mário Bittencourt. Como é bom, né, um homem ter palavra. Um homem de honra é o nosso querido Fernando Diniz. Então ele deu uma palavra aí para o Mário Bittencourt, mas também levou em consideração a forte conexão com a torcida tricolor e a confiança no time. Isso é muito importante, a conexão com o time, com os jogadores, as peças. Ele sabe que a espinha do Alçal será mantida, que o Fluminense vai à procura de reforços na posição de volante, na posição de atacante de lado, na lateral esquerda. Então ele acredita nesse projeto e isso traz confiança. É melhor para ele manter um trabalho que está dando certo do que recomeçar um outro trabalho em outro público. Chegando lá no Corinthians, ele vai começar do zero. Chegando no Atlético Mineiro, ele também vai começar do zero. A forma que o Cuca joga lá no Atlético Mineiro é completamente diferente da filosofia do Fernando Diniz. Lá no Corinthians nem se fala. O treinador acho que é o Vitor Pereira, português que estava lá. Então são desconexos. Jogam completamente diferente da filosofia do Fernando Diniz. No Fluminense não, o jogador já sabe o que ele quer. Já sabem a forma que ele joga. Então ele só vai dar continuidade ao seu trabalho com alguns reforços pontuais. Está na fase de grupo da Libertadores. Então foi a melhor escolha para ele. Eu acredito assim. Então o Diniz já tinha dado sua palavra para o Mário Bittencourt, mas também levou em consideração toda a conexão com a torcida e com o time, que realmente acredita que possa brigar por títulos com reforços pontuais. O Fernando Diniz acredita que com reforços pontuais, se setores que o Fluminense está precisando de determinados jogadores, ele acha que vai conquistar, enfim, o seu primeiro título, com a camisa do Fluminense. Como treinador, é claro. Se dependesse do Fluminense, o novo contrato seria até 2025, mas ele aceitou até 2024, até dezembro de 2024. Mas a legislação não permite mais de dois anos de contrato para um treinador. No novo vínculo, ele terá um aumento salarial de 30%. 30% de aumento. O senhor aumenta, hein? O que ainda assim não chega nem perto ao valor oferecido pelos outros clubes que tentaram contratar o Diniz. Cara, os camaradas ofereceram mais do que o Diniz ganha no Fluminense, além dos 30% de aumento que ele vai receber. Então ofereceram uma bufunfa aí, violenta para o Fernando Diniz. Gostei, Fernando. Deu ponto comigo pra caramba, hein? Olha só que legal. Olha que mudança de postura. Pedida alta do Fluminense. Pedida alta. Afastou o interesse do Galatasaray no Nino. O Galatasaray fez uma... Foi ouvir o Fluminense contra o Fluminense que iria no Nino. O Fluminense jogou o valor lá pra cima e os caras recuaram. O clube turco ainda mira o zagueiro tricolor, mas o principal alvo no momento é Juan Rehus, ou Juan Jesus do Nápoles. Então o Nino ficou de lado. Eles estão lá à procura do zagueiro napolitano Juan Jesus. Cara, vou te falar uma parada pra você. Eu entendo porque o Fluminense jogou o valor do Nino lá pra cima. Porque o Fluminense tem, se eu não me engano, tem uma parte do... Não é uma parte total do Nino. Ele tem uma parte... Divide o Nino com o Criciúma. Então se o Fluminense receber um valor que não é o adequado pelo jogador, ainda vai ter que dividir com o Criciúma. Ainda tem empresário, tem o cara do clube, o intermediário da venda. Então esse dinheiro quando chegar no Fluminense é muito pouco. Pra um clube que praticamente colocou o Nino na vitrine, praticamente colocou o Nino numa seleção brasileira. Se o Nino é campeão olímpico hoje, o Fluminense participou muito com isso. Então o Criciúma... Não, esse é o do Criciúma, veio pro Fluminense. O Criciúma ia receber um dinheiro igual que o Fluminense iria receber vendendo o Nino. Então é isso que é o problema. Isso que é o problema. Receber pouco pelo jogador ainda tem que dividir com a outra agremiação. Então é isso que o Fluminense fez. Jogou o valor lá pra cima pra que todos ficassem felizes com uma boa parcela desse dinheiro. Tanto o Criciúma como o Fluminense. Lembrando que já teve uma treta, um problema entre Fluminense e Criciúma numa venda frustrada do Nino no ano passado. Então já teve esse problema aí. Vou ficar com quanto? Deu rolo. Então o Fluminense jogou o valor lá pra cima. E isso fez com que o Galatasaray da Turquia recuasse. Os turcos só devem avançar pela contratação de um dos dois, um dos dois, Nino ou Juan Reus, se o dinamarquês Victor Nelson, lembra o dinamarquês Victor Nelson? Que está na Copa do Mundo e é disputado por vários clubes, for vendido na janela de janeiro. Então o negócio é o seguinte, o Victor Nelson, na janela de janeiro, se ele sair, porque ele está sendo disputado por vários clubes, o camarada está na seleção dinamarquesa disputando a Copa do Mundo. Quando ele voltar, se ele for transferido para outro clube, aí o Galatasaray vai atrás do Nino e atrás do Juan Jesus. Mas o Nino já, eles deram uma recuada devido ao alto valor pedido pelo Fluminense Futebol Clube. E eu vou ficando por aqui, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Estou indo nessa. Flui! Tchau! 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 Obrigado.